Bom, eu vou começar por dizer que achei interessante a comunicação que a Helena fez hoje de manhã, porque também o que eu trabalho tem um pouco a ver com essas questões da ontologia, e no fundo, que são questões que têm a ver talvez com o meu percurso que originalmente era da filosofia, e portanto talvez até pode ser excessivamente especulativo. Mas de qualquer forma, eu tenho também ultimamente virado mais para pensar essa questão da ontologia através das imagens concretas e da história e dos discursos que exeram em torno dessas imagens. E portanto, no fundo, basicamente o que eu tento fazer é essa relação da fotografia com o sítio onde ela vem, a cultura onde ela se inscreve, e a forma como isso nos mostra que a fotografia é um objeto inclassificável, bastante polimorfo, e que desafia quaisquer daqueles velhos paradigmas da leitura de imagens, da semiótica, inclusivamente. A Helena falou aqui algumas vezes do Filipe de Bois. O Filipe de Bois é um dos clássicos da teoria da fotografia na tentativa de arrumá-la numa teoria semiótica. Embora sejam sempre propostas interessantes, aquilo que eu tenho conseguido concluir, aquilo que eu tenho tentado, tenho andado a pensar nos últimos tempos, é que precisamente este dispositivo fotográfico, a prática fotográfica, desafia muitas dessas arrumações e categorias, e que mesmo, sobretudo, se olharmos para o mundo contemporâneo, a arte contemporânea, a forma como se usa a fotografia, mostra como ela, desde que apareceu, desde aquilo que se chamou a modernidade do século XIX, veio destabilizar essas categorias da arte e mostrar como era difícil diferenciar as questões da técnica das questões da arte. Isso, aliás, foi bastante polémico, quando apareceu, esses festos são muito conhecidos, o Baudelaire e muitas outras pessoas ligadas à crítica da arte, que se sentiram incomodadas pelo dispositivo de representação, que é a fotografia, por ser muito realista. Aliás, é uma das coisas pelas quais a teoria de Dubois é discutível. Ele diz que a fotografia, primeiro, é vista só pelo lado realismo. Eu trouxe aqui algumas imagens que mostram como é que ela foi usada sempre também pelo facto de poder desafiar esse mesmo realismo e poder ser propícia à construção do falso. E, portanto, para mim, o que eu acho interessante, um ponto de vista mais filosófico e teórico, é pensar como é que essa questão do verdadeiro e do falso sempre habitaram, essa contradição, essa tensão, sempre habitou a fotografia desde o princípio. A verdade é que ela aparece num contexto muito positivista, não é? O conceito, num período de naturalismo, da pintura e de positivismo filosófico e científico. E a primeira recepção, eu trouxe aqui estas duas imagens que toda a gente conhece, do hotelier de artista do Daguerre, por acaso a data aqui até está enganada, é de 1837, salvo eu, e a vassoura do Talbot, também conhecida pela Porta Aberta, que são utilizações em si mesmas já bastante complexas da fotografia. A segunda, a da direita, é uma imagem que remete para esse lado naturalista da fotografia, embora tenham sido já feitas muitas leituras sobre a escuridão que está e a ideia de que a própria fotografia seria uma metáfora da própria fotografia, dado que o espaço que está lá dentro é uma espécie de câmara escura, e a da esquerda, que é a de Daguerre, portanto, a minha esquerda, a vossa esquerda também, não é? É uma fotografia que também remete para as artes, uma vez que estão aqui estes elementos. É uma fotografia bastante composta e, portanto, apesar de ser um objeto técnico associado a esse realismo primordial, na verdade, mostra logo uma certa composição e, certamente, a vassoura do Talbot também foi bastante arrumada para estar ali daquela maneira. E, portanto, a primeira questão de onde partiria é precisamente essa recepção da fotografia com o realista, ou seja, como um dispositivo que permite capturar o mundo. Uma das... o Oliver Randall Holmes, que é um americano que escreveu um célebre texto sobre estereoscopia em 1859, fez uma espécie de história de fotografia, do daguerreótipo, para fazer a divulgação da estereoscopia, e ele dizia que o daguerreótipo era um espelho com memória, e lembrou-me um pouco, durante a apresentação dele hoje de manhã, estava-me a lembrar um pouco do Holmes, porque ele fez a publicidade à estereoscopia, dizendo que no futuro haveria viajantes com malas, com estereoscopias, porque nós poderíamos ver o mundo inteiro sem sair de casa, e todo o artigo dele, todo o texto, é uma viagem à volta do mundo, em que, de alguma forma, nos traz para o nosso imaginário a ideia de que nós podíamos ver a Acrópole, as pirâmides do Egito, o Colosso de Rodas, a Muralha da China, portanto, ele faz uma espécie de viagem ao mundo, descrevendo todas as maravilhas do mundo, que estão por descobrir e que nos vão chegar a casa sob a forma, não só de fotografias que já existiam há cerca de 20 anos, mas ainda mais, de uma maneira mais realista, que é a estereoscopia, ou seja, que permite aquela ilusão em profundidade, e, portanto, dá uma sensação de tátil, uma sensação de nós estarmos na presença física do objeto. Portanto, no fundo, ele faz a advocacia da técnica fotográfica, e, em particular, da técnica estereoscópica, com base nessa ideia do realismo, espelho com memória, portanto, o mundo inteiro vem, aos bocados, a tirar ao pé de nós, em fragmentos, portanto, essa ideia de que é como se a realidade se transformasse em uma espécie de fantasmagoria portátil, não é? E, portanto, obviamente, também, e daí a questão da alegoria da ruína também me interessar também sempre muito, porque isso significa um pouco que a fotografia, que é contemporânea da arqueologia, também é uma máquina de arruinar a realidade, ou seja, de transformar em fragmentos e, portanto, de apolverizar, de matar nesse sentido, de que os objetos vêm aos bocados, vêm soltos, vêm desgarrados do espaço e do tempo, e, portanto, vêm com a marca do seu passado, na medida em que a fotografia, ao tornar presentes as coisas, também anuncia a sua ausência, ou seja, mostra que elas não estão lá, ou seja, que se estão ali é porque não estão lá, ou seja, é porque estão noutro sítio qualquer, noutro espaço e noutro tempo, e daí que toda a teoria do século XX se tenha centrado muito nessa questão da relação da fotografia com a fragmentação do espaço e do tempo e com a alegoria da morte e da ruína, etc. Mas, voltando à questão do realismo, eu trouxe aqui algumas imagens, por exemplo, este autorretrato do Carlos Relvas, que não é de 18.880, é de 18.880. Eu me amendei isto, mas, pelos vistos, até quando não funcionou, que eu vi este erro ontem. Quando estava a pôr, vi que me tinha enganado. Mas, pronto, ficou lá, 18.880. Ok, é de cerca de 18.880. E este é um exemplo, não sei se pus aqui mais autorretratos do Relvas, não? Mas este é um exemplo de como é que este realismo, por exemplo, no caso do Carlos Relvas e dos autorretratos, é extremamente interessante, porque ele, não só com ele dos autorretratos, mas também dos retratos que ele fez, são retratos altamente compostos e arranjados, retratos de estúdio, não é? E, portanto, este dispositivo realista serve também para encenar. Encenar ou criar um discurso, por exemplo, sobre o traje tradicional, não é? Que ele tem toda uma série de retratos de estúdio com trajes tradicionais portugueses. Ou, por exemplo, nesta fotografia que ele tem da Torre Eiffel, provavelmente na altura da exposição de 1890, a data não é certa, pelo menos na pasta de fotografias que eu tenho, que foi dada lá pelo museu, não vem a data exata da fotografia, mas provavelmente ela está adaptada. E, portanto, mostra essas duas coisas. Por um lado, esta capacidade que o realismo tem de permitir o falso, portanto, desde o princípio que o realismo da fotografia é uma fantástica abertura para a encenação e para o falso, para a composição, mas, ao mesmo tempo, também, cá está a tal função que lhe atribuía o Oliver Wendell Holmes no texto da estereoscopia e estereografia. Eu trouxe aqui mais duas fotografias que não... Obviamente, este efeito estereoscópico, como quase todos vocês aqui conhecerão, que são a gente muito conhecedora de fotografia, não se consegue ver nesta imagem de computador. Esta imagem, por acaso, já a vi num aparelho, é absolutamente incrível, não é? Porque ela é feita, precisamente, isto ainda por causa da questão desse naturalismo. As pessoas estão colocadas para nos dar a noção dos vários planos no espaço e, portanto, quando nós pôs isto no aparelho, nós temos mesmo a sensação de imersão e de estar... parece que estamos no restaurador, não é? Estamos a ver como se estivéssemos a ver com os nossos olhos, apesar dela, aparentemente, não ter, assim, muito interesse na mão. É, assim, uma coisa que... Estorificas estereoscópicas, normalmente, na mão não têm interesse nenhum. Depois, quando se põe na máquina, transforma-se completamente, porque o essencial... E vemos coisas que não tínhamos conseguido ver quando elas estavam no plano. E, portanto, há toda aqui uma tensão entre o objeto técnico realista e toda uma construção que depende do aparelho, mas também que depende de toda uma cultura que aproveita esse mesmo realismo para compor e para encenar. Tinha aqui esta frase, que é só a referência que eu tinha dito há bocado. Esta é também uma outra imagem dessa coleção da Torre do Tombo, da coleção de Santana Cardoso, que também nos remete, por esse lado, do naturalismo, mas incluindo a componente estereoscópica mais realista. e isto tudo para chegar a uma questão que me ocupou durante muito tempo, sobretudo quando fiz a tese de doutoramento, que não sabia que ia lá chegar e acabei por chegar aí, porque o que me interessava inicialmente era essa questão do lado arruinado e arruinante da fotografia, e nomeadamente as fotografias do Talbot, dos fragmentos do British Museum, portanto todo esse lado nostálgico da fotografia, mas de repente interessou-me mais, e mais uma vez, a questão inquietante desta tensão entre o realismo fotográfico, aquilo que o Bazin dizia, que é a crença irracional na existência do objeto que a fotografia nos dá, e o facto de precisamente essa crença irracional depois ser pretexto para ela poder abordar outros mundos. Esta fotografia que eu pus aqui, esqueci-me de pôr a legenda, é uma fotografia tirada por um físico e mostra outros caminhos que a fotografia começa a ter, que precisamente, quer dizer, desde o princípio é utilizada pelos cientistas no sentido da documentação, embora não tivesse muito interesse porque não tem grande qualidade para esse efeito, mas quando os cientistas começam a aplicá-la ao estudo da eletricidade, ela começa a ter uma vocação extremamente interessante e que já de alguma forma o Talbot usava e outros com o microscópio, que é a possibilidade de nos trazer, de nos fixar fenómenos que o nosso olhar não consegue ver. Portanto, esta é uma fotografia de uma descarga elétrica numa altura em que justamente o positivismo científico começa a conviver com crenças espíritas e com toda uma série de teorias que começam a especular sobre a existência de outras dimensões não sensoriais. Portanto, esta é que é a questão, porque o realismo fotográfico lança-se ou é apresentado desde o princípio como uma máquina de desenhar o que se vê. ou seja, na tradição naturalista da pintura que o Courbet dizia dê-me um anjo então eu pinto eu só pinto aquilo que eu vejo e portanto o realismo fotográfico que escreve-se nessa coisa de ok, fotografia agora desenha por mim eu até posso estar a dormir como diziam num jornal português de 1840 eu até posso estar a fazer outras coisas há um automatismo que vai captar aquilo que eu vejo portanto ou vai-me mostrar melhor aquilo que eu não tinha conseguido ver ou seja, também é uma marca dentro de legibilidade mas dentro de legibilidade da visão como dizia o Samuel Morse eu não tinha visto estava aquela placa na rua e agora estou a ver que ela está lá porque ficou no dagriótipo portanto, há muito essa coisa de que a fotografia vem-nos permitir fixar aquilo que nós vimos nós vimos a Torre Eiffel vamos a Torre Eiffel para casa nós fomos ver as pirâmides de Egito vamos as pirâmides de Egito para casa a certa altura a fotografia lança-se em campos bastante diferentes e precisamente um dos slogans que aparece nos anos 60 e 70 é a fotografia não nos dá apenas o visível mas também o invisível ou seja vai-nos permitir capturar mundos não vistos e obviamente que algumas experiências interessantes são feitas a partir sobretudo dos anos 70 e 80 com cientistas que começam a colocar a usar a fotografia e a fazer coisas a fotografar fluidos elétricos faíscos etc que tinham a ver com a sua experiência cotidiana ou raios trovões etc estas fotografias não são muito diferentes e precisamente inspiram ou são inspiradas por as fotografias dos fantasmas que começam a ser feitas em 1863 também não é em 1963 é em 1863 e curiosamente portanto como alguns vocês saberão o espiritismo é uma religião que nasce em 1848 quatro anos depois do telégrafo ser inventado aparece com base numa história de pancadas muito parecidas com as do telégrafo eram umas pancadinhas assim que umas irmãs de Rochester a terra da Kodak elas ouviram e a partir daí nasce esta religião e a história do Mamler portanto isto no fundo acaba por ser o grande arranque da fotografia para o campo do invisível do sobrenatural de tudo aquilo que não está ao alcance do sentido da visão e o Mamler portanto não era um fotógrafo sequer era um gravador de Boston que a certa altura vai aprender a fazer fotografia e quando vai aprender a fazer fotografia a primeira que ele faz sai-lhe uma sombra por trás e ele diz a brincar isso parece aquelas coisas dos espíritos que eles agora não vai ir a falar e disse um amigo dele que era espírita olha isto é uma fotografia de um espírito e o outro levou aquilo a sério no dia seguinte ou três dias depois saiu no jornal de Nova Iorque e agora se podia captar espíritos e no dia seguinte ele tinha um monte de gente à porta do ateliê dele para lhe fazerem fotografias com espíritos ele disse que aquilo não era verdade que aquilo tinha sido um acidente mas as pessoas insistiram muito e ao fim de duas semanas ele já acreditava que as fazia e depois foi julgado condenado teve que pagar uma multa que teve que fechar o ateliê mas mesmo assim continuou escreveu umas memórias a dizer que ao princípio é verdade que aquilo tinha sido um erro um acidente uma brincadeira mas que depois ele não fazia nada apareciam lá mesmo espíritos estas são algumas dessas que ele já fez depois nessa sequência portanto já são fotografias bastante fantasistas não é e que lidam um pouco com essa questão que se coloca num processo de secularização quanto a mim é muito importante no terceiro do século XIX que é a questão de combater a secularização que estava em marcha por parte da ciência do cientismo do positivismo do darwinismo não é e portanto há uma série de questões que demonstram uma grande secularização e há uma reação por parte de um monte de filósofos e de místicos contra essa secularização contra esse positivismo o espiritismo é uma das vertentes mas há concomitantemente também cada vez mais influência do facto de grande parte das ciências do final do século XIX importantes no campo sobretudo da física lidarem com fenómenos que não são imediatamente perceptíveis para o cidadão comum nomeadamente os fenómenos que têm a ver com o magnetismo com a eletricidade com as radiações etc aliás um dos espíritas mais importantes do final do século XIX é um grande cientista que foi quem descobriu os raios catódicos outro é o também grande filósofo americano William Chains psicólogo e que precisamente encontraram uma espécie de proximidade entre esta teoria da expansão do espírito para além dos limites do visível era uma espécie de plataforma comensurável como se diz na história da ciência ou seja eles achavam que estavam todos a falar do mesmo energia vida para além da morte continuidade dos espíritos era tudo a mesma coisa e iam buscar precisamente a linguagem científica uma espécie de cobertura para essa mitologia da vida para além da morte e portanto o Mamler foi apenas um dos pioneiros da fotografia espírita este é o William Crook cientista muito importante e que convivia com esta parte mítica como se nada fosse apesar de ser muito criticado mas acreditava piamente em todo este fenómeno das médiuns que tinham agentes que eram empresárias as médiuns eram verdadeiras empresárias tinham agentes faziam espetáculos ganhavam dinheiro com isto corria o mundo inteiro da Rússia e América portanto isto até aos anos 30 não foi assim tão longe como isso não é uma coisa do século XIX uma coisa que sobretudo no princípio do século XX se manteve bastante sempre com muitas críticas e sempre no seio de grande polémica por exemplo esta figura que é supostamente uma encarnação de uma rapariga que tinha morrido e que o Crookes achava que a médium de facto não era fraudulenta aqui estão mais algumas imagens do William Mumler portanto o tal fotógrafo dos espíritos esta aqui é a mulher de Lincoln que foi lá supostamente incógnita e conseguiu uma fotografia com o morto ao lado de Lincoln que tinha sido assassinada há pouco tempo e depois enfim todas as outras todas as outras que ele conseguiu fazer com os fantasmas e muitos outros em Inglaterra em França etc a outra componente deste realismo deste lado documental e no fundo eu só queria voltar a essa questão do conceito ou seja quando eu falo de realismo falo desta vocação documental da fotografia que me parece que esteve em causa durante todo o período em que a fotografia foi vista essencialmente como construção num trabalho de análise dos lados ideológicos construídos a fotografia por parte daquilo que se chamou a cultura visual e aí estão associados autores como o Alan Secula o Vitor Burgin uma série de autores muito importantes para a análise da fotografia enquanto construção cultural mas que fez um bocado esconder e desaparecer durante décadas este lado irracional digamos mas fundamental para compreender a importância da fotografia que é o seu lado documental ou seja o seu lado básico e precisamente ainda no campo dos médios a fotografia foi usada como testemunho dessas sessões e da autenticidade dessas sessões por exemplo aqui na saída do ectoplasma o ectoplasma também era uma espécie de fotografia era supostamente uma prova uma coisa material que saía dos ouvidos e às vezes o ectoplasma trazia fotografias agarradas como se vê aqui uma vez até trazia a fotografia do Conan Doyle que entretanto já tinha morrido que também era um grande espírita o autor do Sherlock Holmes portanto ela funcionava como prova portanto estamos ainda sempre agora aqui na extensão do documento como é que ele prova coisas que não se veem prova teorias prova toda uma uma série de mitos porque tem um estatuto documental portanto se a fotografia não tivesse esse estatuto de verdade esse estatuto realista esse estatuto documental nada disto fazia sentido aliás uma das coisas extremamente interessantes no seio da fotografia espírita é que a certa altura os seus autores escrevem em vários sítios as fotografias espíritas não são estéticas não têm nenhuma ambição artística os espíritos portam-se mal ficam descentrados ficam fora da fotografia desarrumam-se não estão no sítio e portanto são muito pobres esteticamente ou seja há uma reivindicação do lado do lado automático do lado completamente falta uma palavra é isso autónomo da máquina porque a certa altura as fotografias já não precisam de máquina basta uma placa a placa é sensibilizada e os espíritos entram na placa e a revelam neste caso aqui não é esse o caso mas é o caso por exemplo portanto esta é também uma uma médium muito conhecida dos anos 20 há outros estúdios mais espetaculares se eu só troço algum esta por exemplo é bastante espetacular foi a que fez a capa do livro da exposição do perfect médium que esteve em Paris e no Metropolitan também em 2005 o médium Evan Seac também este cientista o Schrenknocht que andava com ela por todo o lado alguns viviam com elas em casa davam-lhes um quartinho e depois faziam-se experiências quando elas estavam bem dispostas não podia ser qualquer dia portanto aqui há uma materialização e estou a ver aqui um documento de qualquer coisa que se está a passar ali uma carga elétrica que fica documentada na fotografia portanto se a fotografia documenta é porque é verdade esta é um pouco mais fantasista não é e duvido que o próprio fotógrafo acreditasse nisto mas as pessoas que as compravam acreditavam e já vamos ao resto portanto no fundo o que é que eu estou aqui a dizer que este lado que é necessário voltar sempre a este lado documental da fotografia para perceber a sua etologia e que durante muitas décadas tentou combater esta coisa de que a fotografia era documento que a fotografia sobretudo no campo das artes houve muita existência nessa questão mas não só sobretudo nesse âmbito das teorias culturais houve muita preocupação de mostrar que a fotografia era uma era uma construção que resultava de um dispositivo técnico que era uma coisa altamente cultural ideológica que servia para precisamente enganar tudo verdade mas é preciso não esquecer que é precisamente por causa do seu lado documental que ela funciona e funciona nestas duas nas diferentes direções e como veremos muita da fotografia contemporânea também precisamente vai buscar esse lado documental a sua razão de ser o outro lado que apareceu como extinção desse documental e não gostava de não deixar passar isso porque isso foi muito importante também para esta fotografia do invisível quando apareceram os raios X e o raios X deu uma espécie de legitimação científica às pessoas que diziam que havia fluidos no ar que ficavam nas placas e eles disseram bom se há os raios X então os nossos são os raios Y portanto deram outro nome os franceses franceses também constituto muito socialmente muito instituído o Barra de Bucer era médico da Saupet Rier o Bernardo Luiz também eram pessoas com melhor reputação em termos científicos e que a certa altura entraram neste influenciados talvez por orientalismo da época mas entraram nestas teorias dos fluidos e das auras e da permanência que ao contrário do que nós pensamos porque a história disto ainda está a fazer hoje em dia nos últimos 10 anos é que tem sido começado a fazer muita história sobre esta coisa nunca deixou de existir ao longo do século XX sobretudo nos Estados Unidos portanto nunca deixou de se fazer este tipo de imagem marginal mística falsa precisamente usando esse poder documental da fotografia esta é uma fotografia cómica obviamente tem um efeito cómico eu tirei isto da biblioteca do congresso estava online portanto há uma senhora que está na posição inversa porque a fotografia do invisível depois a certa altura também inclui e ao mesmo tempo que eles estavam a falar das fotografias dos fluidos inclui esta coisa do atravessamento dos corpos e transforma as próprias pessoas numa espécie de alegorias da morte porque vemos-lhe os ossos o esqueleto portanto ficam muito próximas de esquifes aliás sobre isso eu tenho trabalhado sobre essa questão da fotografia dos raios X enfim ainda estou a trabalhar até ao século até agora a tentar seguir um bocado isso e recentemente até fiz esta exposição organizei esta exposição na EDP sobre as radiografias do Bobone não sei se algum de vocês viu porque curiosamente em toda a parte do mundo mais ou menos esta coleção do Bobone é absolutamente excepcional porque existem outras coleções parecidas na Europa e livros luxuosos editados com capa de pano impressões fantásticas mas em muito menos quantidade e qual é a particularidade destas séries que foram feitas por exemplo exatamente no ano da invenção do raios X que foi anunciada em janeiro de 1896 e em março o Bobone já estava a fazer esta série com a ajuda do médico de Santa Maria e na mesma altura em todo o mundo se fizeram fotografias semelhantes ou seja eu por acaso trouxe a menos interessante porque é uma fotografia de um crânio é a coisa mais banal mas o que não era tão banal era fotografar em peixinhos vermelhos serpentes frangos objetos ou seja para testar os materiais para testar a translucidez dos materiais mas também porque de repente era atraente ver tudo à luz do raios X ou seja era uma nova maneira de ver a realidade e faziam-se muitas brincadeiras até se saber que aquilo fazia muito mal até havia sapatarias que tinham radiações para as pessoas verem o pé no raios fluoroscópios não é? há muita gente que conta isso e curiosamente portanto esta visão catétrica tétrica do corpo humano também vem aumentar esses poderes documentais da fotografia claro que o raios X não é fotografia estamos a falar de fotografia com o raios X que é uma coisa diferente radiografia é uma coisa e o raios X é outra mas eles associam-se depois uma técnica à outra e aliás muita gente saberá o livro da montanha mágica que é publicado em 1922 mas que foi começado a escrever em 1912 é uma espécie de eco digamos da recepção dos raios X dos fantasmas mais no sentido psicanalítico ou seja das fantasias que se fizeram das alucinações que se tinham em torno do que era do que é que o raios X trazia à percepção do ser humano eu recordo que quando dois apaixonados finalmente se encontram na montanha mágica eles não trocam retratos trocam os raios X porque eles estão no sanatório e trocam as fotografias dos pulmões que o médico oferecia numa malvurazinha portanto é qualquer coisa que começa a ideia de que podemos documentar as partes íntimas e portanto há uma série de fantasias sobre isso vou acelerar um bocadinho porque este é um exemplo dessas fotografias dos fluidos que se faziam no final do século XIX pelos tais médicos da Saupet-Rier e esta também fotografia do pensamento portanto a ideia de que era possível fotografar o pensamento nós pensamos que isto é uma coisa do século XIX mas é uma coisa absolutamente contemporânea ainda há poucos anos o público fez capa quando tinha o caderno 2 em que entrevistou um neurocientista que dizia na capa no possível vai ser possível no futuro vai ser possível ler o pensamento ele não dizia nada daquilo mas o público foi isto que retirou e meteu como chamada a capa esta frase que supostamente que depois quando se lia a entrevista não era bem isso que ele dizia obviamente não ia poder dizer uma coisa daquelas porque isso é uma fantasia que de facto tem percorrido a cultura moderna e contemporânea essa ideia do atravessamento da telepatia que é um conceito também desta época a ideia da comunicação ainda que há tempos fez umas experiências na América aqui há 4 ou 5 anos sobre como é que podíamos saber a intenção de voto das pessoas através de uns testes que eles faziam no computador e conseguiu fazer um mapa neuronal para saber a intenção de voto portanto tudo isto está na ordem do dia e continua a estar mesmo que não seja consciente esta também fazia uma espécie de fotografia do pensamento era uma australiana dos anos 30 isto é uma imagem que foi publicada por Anne-Marie Retton no Minotau a mensagem automática portanto eles também faziam muitas experiências com escrita automática com eventualmente telepatia tentavam portanto também gostavam todo o círculo surrealista se meteu um bocado nestas experiências esotéricas e ocultistas não diria tanto espíritas porque espírito tem mais a ver é mais uma religião mas depois há todo um lado mais que se chama o ocultismo que envolveu muitos artistas do princípio do século XX o Kupka o Duchamp o Berreton juntavam-se para fazer estas experiências e eu até trouxe aqui duas coisas duas imagens que por acaso tirei de um catálogo o primeiro grande livro que é feito sobre estas coisas que foi em 97 na Alemanha nos Alemães é um catálogo todo em alemão que tem estas duas fotografias quer dizer não tem esta esta fui buscar do outro lado mas tem a outra que vos vou mostrar a seguir é uma fotografia científica diz aqui descarga elétrica obtida por um tubo de Ruhm-Korf numa máquina de Wimster também conhecida pela figura de Truvelot século XIX está no Museu de Zéves de Métis e depois no Minotário em 1934 foi publicada esta imagem que diz imagem tal como se produz com a escrita automática ou seja a mesma imagem tem duas legendas completamente diferentes e portanto o que eu acho fascinante é como é que a fotografia sendo um documento consegue servir para tanta coisa mesmo a mesma fotografia tantas leituras ainda agora estávamos ao almoço precisamente a falar da ambiguidade da fotografia e no fundo é essa a minha questão ou seja como é que um documento pode ser afinal de contas tão ambíguo como é que isso hoje é pensado também na fotografia contemporânea e como é que isso está a inspirar a fotografia contemporânea eu aqui há uns anos descobri esta fotógrafa que tem séries que fazem lembrar-me quer dizer hoje em dia por exemplo toda esta temática que tinha a ver com as práticas ocultistas fotográficas do século XIX nomeadamente a fotografia espírita a fotografia dos fluidos a fotografia do pensamento basicamente são estas três categorias começou a ser repensada e a ser trabalhada por muitos autores e artistas na última década por acaso há aqui uma autora que eu não pus mas que tem um trabalho também bastante interessante sobre essa ideia de sobre esse retorno ao ectoplasma que é a Claire Strand que é uma inglesa ou seja esta temática de fotografar qualquer coisa que supostamente forma uma figura mas é uma figura muito ambígua porque se refere não a uma fotografia do exterior mas a uma fotografia do interior ou seja a possibilidade de uma fotografia abstrata ou de uma coisa concreta poder ter um significado que é abstrato ou seja que depende da nossa leitura e que nos faz lembrar um pouco também os testes de Hortchert que foram inventados em 1922 acho que toda a gente sabe que são os testes projetivos não é? os testes projetivos lembram muito as fotografias do pensamento ou seja são mechas e mostram um pouco essa ambiguidade da imagem aliás o último livro do Didi Uberman que se chama Traças que está a lene fala muito dessa questão da ambiguidade da imagem e inclusive fala refere também a borboleta a simetria da borboleta aparentemente uma borboleta do Hortchert para mostrar como é que a imagem é qualquer coisa que mesmo com o estatuto documental ou sobretudo por causa do seu estatuto documental tem tanta ambiguidade que é apropriada em muitos contextos diferentes e nós vemos hoje por exemplo a fotografia científica a migrar para a galeria e para o museu as fotografias do Charcot são vendidas como obras de arte quando elas tinham uma função completamente diferente portanto nós hoje temos um olhar sobre isto que é bastante diferente e no entanto a fotografia é a mesma mas está a ser apropriada de maneiras diferentes portanto há muita reflexão sobre isso e há muito retorno a essa coisa do que é que é o documentar o pensamento documentar qualquer coisa que não é da ordem do visível portanto de alguma forma em muitos trabalhos da fotografia contemporânea e da arte contemporânea nós voltamos a reencontrar estas temáticas que supostamente a fotografia vernácula do século XIX que era ridícula era uma coisa até não completamente partilhada por toda a gente toda a gente achava que aquilo era uma fraude mas esta questão da temática como usar a fotografia para documentar aquilo que não é observável volta a estar na ordem do dia e por isso mesmo também esses arquivos da fotografia espírita estão hoje a ser revisitados e a ser reapropriados ou de alguma forma talvez imitados um deles é este trabalho da Tessera que se chama Caology que faz lembrar um bocado daquelas ectoplasmas aquelas formas informes aqueles fluidos que saíam dos ouvidos das médias eu vou passar este desculpa já volto atrás porque este quero deixar para o fim mas esquece-me ou por exemplo lembrei-me de um trabalho da Filipe que esteve recentemente exposto naquela exposição dos Galápagos na Gulbenkian há cerca de um ano e tal eu diria um ano e tal acho que foi em 2013 bem em maio em que ela foi buscar fotografias dos arquivos nacionais americanos fotografias dos serviços aéreos dos Estados Unidos e portanto que são estas ou seja esta e esta aqui era uma série delas que ela foi buscar eu só escolhi duas e sobrepôs um texto a leitura de um texto da invenção de Morel em que se fala de uma máquina que é capaz de detectar coisas e sons que estão a um nível que nós não conseguimos perceber ou seja uma espécie de é uma máquina penso que a história era assim eu já li há muitos anos portanto há lá uma máquina que é descrita como uma espécie de até tem um nome que agora não me recordo bem é foto ou qualquer coisa há uma máquina que tem a capacidade de ver para além daquilo que os olhos veem que era mais ou menos aquilo que os fotógrafos dos fluidos diziam diziam eu não sei o que é que se passa porque nem há máquina fotográfica é tudo direto é tudo indireto portanto os fluidos vêm e ficam na placa portanto esta ideia do fantasma do automatismo não é? o fantasma do automatismo está sempre presente quando se quer reivindicar o lado documental da fotografia que ao mesmo tempo acaba por ser o seu lado mais irracional e caótico não é? estou-me a lembrar por exemplo de um trabalho do Larry Sutton que se chama Evidence que são as fotografias que ele tirou para coisas da polícia e ainda recentemente vi essa exposição dessas fotografias no Foto à Espanha recentemente aí há quatro anos e é incrível porque aquelas fotografias não documentam nada ou seja elas estão fora de contexto são postas numa galeria estão na parede não têm qualquer valor documental embora tenham um valor documental nós sabemos que está lá aquela corda aquele prego aquele sinal elas documentam elas são qualquer coisa que está ali mas na verdade ao mesmo tempo elas têm tanta informação que o seu lado documental depende do contexto em que elas estão não é? e portanto e a Filipe César foi buscar precisamente imagens dos Galápagos feitas pelos serviços americanos e juntou este texto por detrás para mostrar o que é que era esta coisa de criar uma fotografia ambígua ou por exemplo este trabalho do Sugimoto que ele fez também em 2008 sobre a luz em que criou estas manchas e que se chama Sol Luz que lembra um pouco também fotografias fluidos elétricos do Etienne Gilmarret do final do século XIX bom agora vou voltar atrás como já não tenho assim muito tempo e vou-vos falar um pouco deste trabalho que muitos de vocês conhecem porque teve exposto já teve exposto duas vezes em Portugal teve exposto uma vez em 2008 em Sintra e esteve exposto ano passado pela na exposição do arquivo que fez a Ruth de Rodengarten no CCB mas vocês poderão ter visto estava junto com o arquivo original e porquê que eu trouxe este trabalho porque de alguma forma ele junta um bocado todas estas questões que eu estive a falar ou seja o Vivian Sundaran é um artista indiano que trabalha até mais no nível de instalação sobre as questões de identidade mas a certa altura em 2005 fez este trabalho que entretanto tem tido bastante sucesso já teve imensa circulação porque é um trabalho que ele fez ele resolveu voltar o avô dele era fotógrafo era um fotógrafo indiano eles eram de uma família indiana portanto ele era casado com uma húngara salvo ele se não estou a fazer confusão e portanto o avô portanto o fotógrafo um raizinho cuja parte desse arquivo estava exposto no centro cultural de Belém em frente destas fotografias ele vai ao arquivo do avô e vai fazer fotomontagens no photoshop portanto e o que ele faz nestas fotografias é juntar fotografias que são de épocas completamente diferentes às vezes distantes 30 anos de tal forma que é capaz de colocar mãe e filha com a mesma idade lado a lado e porquê e aqui voltamos à questão dos fantasmas e das fotografias dos espíritos e de como é que a fotografia sendo uma linguagem documental pode ser ao mesmo tempo tão simbólica porque a Merita era a tia dele era uma artista indiana os quadros dela viam-se ao fundo não é? era uma artista indiana que estava até a ter bastante sucesso quando morreu morreu em 1930 salvo erro ou 29 não me recordo bem agora e ela morreu morreu com uma pneumonia enfim uma gripe daquelas chatas e acontece que o marido dela que era um primo que era húngaro resolveu-se que ele é médico ele é que ia tratar e ela acabou por morrer e portanto de alguma forma há uma espécie de fantasma na família de que ela morreu por culpa do marido ou seja que ela morreu muito nova ela era uma promessa grande da arte moderna indiana porque juntava um pouco a tradição indiana com uma visão já mais moderna de representação do corpo e da mulher e de facto estava a ter bastante sucesso já tinha feito uma grande exposição em Nova Delhi e de repente ela morre aos 30 anos e portanto há toda uma uma narrativa secreta na família em que aquela morte era uma morte escusada foi uma tragédia não é e foi por culpa do marido e portanto este fantasma de alguma forma arrastou-se até ao neto não é que é que é o o Vivant Sundara e a certa altura ele vai precisamente pegar no no arquivo do avô e vai começar e resolve fazer esta esta brincadeira de juntar fotografias da mãe da tia da avó do avô porque o avô também fazia muitos autorretratos era um fotógrafo um grande fotógrafo amador da história da fotografia indiana e resolve fazer estas montagens que de alguma forma nos remetem um pouco também para a questão da telepatia não é porque eu já escrevi uma vez um artigo sobre isto que lhe chamei qualquer coisa como snapchat e telepatia porque o que ele no fundo quer enunciar com estas fotografias e indo recortar coisas de gerações diferentes é um pouco como é que alguns fantasmas passam de geração em geração e trabalham inconscientemente a identidade das pessoas neste caso ele próprio ou seja é uma forma de alguma forma de certo modo o Vivante Sundaran luta ou consegue libertar-se da loucura da família ou seja de continuar em resmoer este fantasma criando este trabalho e mostrando o que é que está em jogo ou seja que é as relações as expectativas que há entre os vários membros da família e que vão sempre transmitidos à geração seguinte o que lembra um pouco também eu começo de filosofia e isto é bastante também psicologia psicanálise há muitos anos atrás isto lembra-me sempre coisas que se falavam nos livros dos anos 80 e 90 que era que as psicólogas se desenvolvem na terceira geração ou seja que são fantasmas que vão passando de geração em geração e que normalmente há alguém da terceira geração que apanha essa loucura que está na avó ou no avô e o que é curioso porque realmente estamos a falar de três gerações o avô a tia a mãe e ele e portanto de alguma forma é como se houvesse uma intuição por parte do artista de todas estas questões que também a escola de Paulo Alto por exemplo da comunicação de inconsciente e inconsciente trabalhou muito nos anos 60 e 70 com a terapia familiar põe todas as pessoas a falar umas com as outras e é um bocado o que ele faz aqui neste trabalho ou seja ele põe toda a gente a falar uns com os outros ou seja mete-os todos todos na mesma na mesmas fotografias ou seja juntas no seu trabalho e com isso ele de alguma forma exorcisa portanto esse lado da morte da tia não é? por isso é que ele diz retake of Amrita vamos cá voltar a falar disto outra vez que toda a gente cala que é um segredo de família não é? e como é que a fotografia que é uma linguagem documental é precisamente a linguagem dele que ele nunca ele próprio uma vez quando ele esteve com as mãos eu estive com ele eu nunca faço fotografia resolvi agora fazer este trabalho com o arquivo do meu avô e portanto ele vai buscar a fotografia precisamente porque ela é qualquer coisa de concreto ou seja está aqui mesmo o avô dele que é este que está aqui em autorretrato do lado esquerdo ele fazia muitas fotografias com este traje indiano tradicional não é? ele era uma família bastante cosmopolita passavam a vida entre Paris e Hungria e Itália portanto eles viajavam bastante toda a família era bastante já não eram só indianos tinham casamentos com outros com pessoas com famílias de outros sítios com pessoas de outros sítios e portanto ele vai fazer essa sequência portanto no fundo nós acabamos por encontrar aqui no século 21 não é? em 2005 de alguma forma o mesmo exercício da fotografia que os espíritas queriam fazer ou seja também ele está a tentar fotografar o invisível ou seja está a tentar fazer o retrato de um fantasma e a usar uma técnica documental snapshot não é? muitas delas têm o característico que o snapshot eram fotografias de viagem a tia ao pé de um linho holandês ao pé de uma rua em Paris ou seja eram snapshots que são uma técnica até muito marcada pelo instante pelo tempo uma técnica que já não existe não é? porque o digital de alguma forma pôs o snapshot no museu transformou numa ruína não é? para voltarmos às ruínas e de alguma forma ele vai buscar essas ruínas não é? e juntas nestas fotomontagens juntas nestas fotomontagens de modo a poder exorcizar e voltar a elucidar cá está o moinho não é? a elucidar essa questão que no fundo não é uma questão descritiva é qualquer coisa que tem a ver com a comunicação de inconsciente inconsciente com qualquer coisa que não é propriamente visível nem sequer é visível porque era uma espécie de um segredo de família não é? mas que trabalha a identidade dele é uma espécie de um peso que há na família dele e ele vai fazer esse trabalho justamente para falar disso bom eu vou ficar por aqui já são 3 menos 20 já estamos a cair em cima do horário seguinte não vou mostrar o resto não adianta também acho que já disse tudo o que era importante ok obrigada